Pessoal, olha esse caso que eu vou trazer agora para você em detalhes, destaque da TV Cidade Verde Picos, do nosso Jornal de Picos. Um crime, um arrombamento a uma creche municipal na cidade de Santa Rosa do Piauí. Olha a audácia do criminoso. O homem invadiu o local, arrombou o estabelecimento e ele tirou da creche alimentos. Mantimentos que seriam utilizados para fazer o lanche das criancinhas, das crianças atendidas pela creche. Quem explica melhor para a gente esse caso é a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que vai trazer detalhes para a gente, Valéria. Que caso absurdo esse criminoso que arrombou essa creche e roubou, furtou esses alimentos que seriam utilizados para fazer o lanche das crianças. Além dos alimentos, algo mais foi subtraído do local. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Clebson. Não foram apenas alimentos, viu? Também outros utensílios que a gente já vai especificar sobre esse arrombamento. Há uma creche municipal que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira. O diretor da escola entrou em contato com a polícia, acionou a PM dizendo, olha, durante a madrugada arrombaram a nossa escola por meio de uma janela. E levaram vários mantimentos, mantimentos de um mês inteiro. Além disso, outros utensílios. Mas, cidade ainda de Santa Rosa, no mesmo dia, na quinta-feira, outro crime aconteceu. Foi uma moto que foi furtada, que estava estacionada no centro da cidade. A polícia, então, foi em busca desse criminoso, dessas diligências. Mas, por que eu falei desses dois casos? É porque eles têm uma ligação. Quando a polícia foi atrás dessa pessoa que tinha furtado a motocicleta, eles chegaram a um indivíduo. A polícia não identificou o nome, apenas as iniciais, que é KSO. Quando a polícia abordou esse indivíduo, viu pelas câmeras de segurança, que flagraram a ação dele durante o furto a essa moto, eles conseguiram, então, identificá-lo. E aí, eles levaram esse indivíduo até a residência dele. E lá, chegando nessa residência, eles não conseguiram, a polícia não conseguiu ter acesso a um dos quartos. Pediram a chave para esse indivíduo, KOS, mas ele disse, olha, eu não tenho a chave. Só que eles acabaram encontrando um molho de chaves e abriram esse quarto. Imagina só o que é que estava dentro dele. A moto e todos os alimentos e utensílios furtados lá na creche. Para vocês terem noção, quais foram esses objetos furtados e quais foram os alimentos. De acordo com a polícia militar, dentre os objetos estavam dois botijões de gás, uma cafeteira e vários alimentos. Só de lata de sarginha foram 56. Outra parte dos alimentos furtados foi localizada em um outro cômodo da casa. Então, todos esses mantimentos, Clebson, eram para fazer o lanche dessas crianças que acabavam sendo amparadas na creche. A gente lembra que a maioria dessas creches municipais atende uma população carente. Às vezes, a única refeição do dia que eles encontram é dentro da creche. Então, é um absurdo que isso aconteça. O suspeito foi detido em flagrante e ele está aí à disposição da lei para que a polícia tome as devidas providências. A justiça também seja feita nesse caso que aconteceu em Santa Rosa, aqui no estado do Piauí. Clebson, essas foram as informações. Eu volto com você.